Olá pessoal, estamos neste momento desejando com vocês falar da Palavra de Deus, meditar um pouquinho. Estamos no final de um ano, um ano que foi com bastante experiências adversas para todas as pessoas, para a sociedade. E nós estamos pensando já, quase com o pé, em 2022. E eu quero falar um pouquinho sobre planejar. E há um texto de Jesus em Lucas, no capítulo 14, 28 a 32, que eu quero ler com vocês e meditar um pouquinho nele. Então vamos ler o texto Lucas 14, 28 a 32. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, este aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, sabemos que este texto, ele está dentro de um texto maior, no qual Jesus está falando do custo, do preço, do discipulado. Preço de seguir a Jesus. Mas não deixa de ser também um texto em que o Senhor nos chama a atenção que temos que planejar os nossos esforços, o nosso tempo, o nosso ano, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. E temos que planejar também o nosso compromisso, o nosso engajamento com Jesus e o seu reino na face da terra. Então eu quero, neste momento, olhando da perspectiva de que nós estamos entrando um novo ano, nós queremos pensarmos sobre a necessidade de planejarmos. Planejar é uma habilidade, ela pode ser, se você não tem, você pode construí-la. Planejar é também uma necessidade, planejar é um desafio e é um convite para dias melhores, com certeza. Então nós desejamos que, ainda que você não tenha pensado nisso, você pode começar a planejar a sua vida para 2023. Talvez começando com pensamentos mais simples, o que eu passei esse ano, que eu não gostaria de passar em 2023. Talvez há diversidades que eu podia ter evitado em 2021 e não evitei e quero evitar no próximo ano. O tempo que eu perdi de estar com a minha família e eu quero recuperar esse tempo com a minha família. Em todas as áreas, nos projetos de estudo, projetos financeiros, em todas as áreas. Lembrando, evidentemente, que quando nós planejamos e nós pensamos no nosso propósito para o novo ano, duas coisas e duas orientações bíblicas devem estar bem vivas e bem presentes na nossa mente. O primeiro é que tudo que nós venhamos a fazer glorifique a Deus, dê honra devido ao nome do Senhor. E, em segundo lugar, que tudo que a gente esteja fazendo possa também ser boas obras, ser algo que abençoe pessoas e que assista e socorre pessoas em suas necessidades, em especial os domésticos da fé. Então, meus irmãos, ali nós podemos pensarmos que esse planejamento, ele deve ter como propósito glorificar a Deus, servir ao próximo, mas nos trazer dias melhores e que a gente não seja surpreendido por não ter escolhido as sementes para semear. Então, nós desejamos que você possa pensar nisso, que você possa pensar o que você quer realmente se esforçar para alcançar, o que você quer que no final do ano você possa olhar para trás e diga, Puxa vida, eu planejei isso, sentei com a minha família, planejei, foi um motivo de minhas orações, foi um motivo talvez de muitas conversas de orientação, de aconselhamento com pessoas, e eu vejo que realmente isso trouxe uma mudança abençoadora e benéfica para mim, ou para mim e minha família, ou para minha vida espiritual, ou para minha vida financeira, ou para meus projetos pessoais. E claro que não resta dúvida, que neste planejamento deve entrar o que é o tema, de certa forma, de todo este texto maior, que nós demos só um pedaço dele, que é o custo do discipulado. Não adianta nós planejarmos um ano abençoado e deixarmos Jesus de fora. Não adianta nós desejarmos termos resultados e sucessos maiores, e deixarmos os ensinamentos de Jesus de lado. E não adianta nós conhecer os ensinamentos de Jesus, e não nos prepararmos para aplicar esses ensinamentos. Por isso que é o preço do discipulado. E a melhor maneira para isso são pequenas doses. Então é o nosso momento diário, a sós com Deus, de preferência que Ele seja pela manhã, no começo de um novo dia, em que você levante um pouco mais cedo, você pegue a sua Bíblia, vá para um lugar sossegado, e você possa orar a Deus, você possa lembrar a você mesmo e a Deus de todos os projetos que você fez, do que você planejou para o novo ano. Pedir ajuda do Senhor, a graça de Deus, pedir sabedoria de Deus, pedir que o Senhor possa te ajudar a lidar com essas circunstâncias, e que o sobrenatural de Deus se faça presente na tua vida, para trazer provisão, graça, ânimo, disposição, e alegria de estar lutando por algo que vai te trazer profunda felicidade, e profundos resultados de bênçãos na tua vida e na tua família. Então, neste projeto de planejar, a gente precisa incluir momentos preciosos com Jesus. Jesus, em sua palavra, Ele tem conselho para a vida familiar, Ele tem instrução para a vida financeira, Ele tem instrução para a vida do casal, do convívio do casal, Ele tem para todas as nossas áreas, Ele tem conselhos práticos e poderosos, e aqui Ele está dizendo que quem começa a construir uma torre, sem antes avaliar se Ele conseguirá terminar, ou se ficará somente no alicerce. Mais ou menos é esta a motivação que o Senhor traz aos nossos corações ao começarmos o novo ano. Você quer viver esse ano se arrastando, dominado pela preguiça, pelo desânimo, pela indisposição? Você quer esse ano ser levado pelas ondas e pelas circunstâncias? Ou você quer construir uma história nova, aonde você vai aprender do Senhor, vai moldar a sua vida, vai receber a essência do ensino de Jesus e trazer os frutos que Ele certamente causarão de bênção, de resultado, de alegria na tua vida e na tua família. Desejo um 2022 cheio das bênçãos de Deus. E o Senhor tem toda a sorte de bênçãos para nós, mas planejar é preciso, pensar naquilo que precisa mudar é preciso, olhar para o ano passado e ver que aquilo que não deve continuar precisa ser removido e colocado algo interessante na sua vida e no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje no poder do Espírito Santo, a cada manhã estar na presença do Senhor. E é essa oração que eu quero fazer, para que haja um ânimo novo do Senhor no teu coração, porque sem Ele nada é possível. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Senhor, nós oramos, porque estamos por começar um novo ano, e precisamos de Ti neste novo ano. Queremos depender mais de Ti, mas não só depender, Senhor, na expressão de ficar esperando, mas depender de Ti, Senhor, através da busca dos Teus ensinos, da orientação da Tua Palavra, para que ela mude, Senhor, e molde a nossa vida, para que sejamos mais que vencedores, e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, e todos à nossa volta, desfrute das Tuas bênçãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, e até a próxima. Amém.